A violenta colisão provocou o capotamento do veículo Gol que ficou virado na pista. Segundo informações de testemunhas, o veículo Jeep Cherokee subia pela Nariboia e havia uma fila de carros subindo. O motorista do veículo Cherokee sinalizou para virar à esquerda e o Gol subiu ultrapassando a fila de carros quando colidiu com a Cherokee tombando na pista. Não sabemos quem foi o responsável, mas é preocupante dentro da cidade capotar, por isso que a gente desloca rápido com as viaturas, porque o capotamento sempre preocupa, principalmente na área urbana. Danos materiais de grande monta nos veículos, mas sem vítimas com ferimentos. O corpo de bombeiros e SAMU estiveram no local, mas os condutores dispensaram o atendimento.